Que tal preparar um jantarzinho romântico com entrada, prato principal e sobremesa sem ter muito trabalho? E nós fomos para o mercado com uma mini lista e acredite, não gastamos nem 100 reais! Bora começar com a entrada! Nós escolhemos a clássica brusqueta, simples e deliciosa. Você vai precisar de um bom pão, nós usamos o caseiro, mas você pode usar o que você encontrar. Então vamos adicionar um fio de azeite e em seguida esfregar um alho cru cortado ao meio para dar mais sabor a esse pãozinho. Eu ainda adicionei queijo parmesão, mas é opcional. Aí é levar o pãozinho para o forno só o suficiente para o queijo derreter e ele ficar morno. Não pode assar muito, viu? Se não ficar crocante você não vai conseguir comer, a gente não quer fazer torrada. Para colocar por cima, eu misturei tomate cereja com manjericão fresco, azeite, sal e pimenta. E na hora de servir, é só adicionar em cima do pão morno. Mas lembre, só adicione na hora de servir. Eu amo fazer brusqueta, além dela combinar super com o cardápio que a gente vai passar aqui, é prática, deliciosa e fica linda, não é mesmo? Para o prato principal, uma receita que vai te surpreender. Uma versão fácil de rondelle, super leve e gostosa com molho de tomate assado. A gente começa pelo molho. E em uma travessa, que a gente vai usar durante toda a receita, adicionamos um pouco de azeite, os tomates, o alho fresco, sal e pimenta. Depois de misturar um pouquinho, a gente leva ao forno a mais ou menos 200 graus por 10 a 15 minutos. Quando os tomates estiverem bem macios, a gente tira do forno, adiciona uma boa passata de tomate, finaliza temperando com sal e pimenta, misturando um pouquinho e o nosso molho está pronto. Então, bora para o recheio. Você vai precisar de ricota fresca macia, que vai amassar bem, adicionando aos pouquinhos azeite, até formar uma pastinha. Então, vai adicionar espinafre fresco bem picado e manjericão fresco também. E vai misturar adicionando sempre um pouquinho de azeite, temperando com sal. A ideia é fazer uma pasta bem grossinha. Se você não quiser ter trabalho nenhum, você pode fazer isso também no mini processador. Para a gente fazer nosso fake rondele, a gente precisa de massa de lasanha, dessas prontas mesmo. E a gente vai cozinhar só por alguns minutos, de 3 a 4, só para ela poder ficar bem firme, mais cozida. E aí, a gente vai adicionar o recheio espalhando bem e depois vai enrolar. A quantidade de recheio fica a seu critério. E a gente colocou bastante, que ficou uma delícia e renderam mais ou menos 8 rolinhos. Organize seus rolinhos na travessa com molho, deixando a parte aberta para baixo. Para finalizar, regue um pouquinho de molho por cima da massa, para ela não ressecar no forno. E finalize com aquele queijo parmesão que a gente usou lá na brusqueta também. Leve para gratinar por alguns minutos, cerca de 10 minutos mais ou menos. Sério, não dá nem para acreditar em como é fácil de fazer, como fica gostoso e lindo. E sério, a gente fica muito leve, vocês vão adorar. Eu tenho certeza que não vai ser só num jantarzinho romântico que vocês vão fazer essa receita. E para fechar, cheio de amor, vamos fazer um Romeu e Julieta cremoso. A gente começa fazendo creme, que a gente mistura creme de leite de lata, mais grossinho, com suco de limão. Depois a gente vai colocar em um funil com um filtro de papel e vai deixar sair o soro para ficar mais firme. A gente vai fazer isso na geladeira. Depois de umas 2 horas, a gente tem um creme mais firme. Eu finalizei com extrato de baunilha, mas é totalmente opcional e tem que ser um bom extrato de baunilha, viu? E bora montar. Eu indico fazer porções pequenas. Começo com uma farofinha de um bom biscoito, adiciono o creme branco e em seguida a goiabada cremosa. E repito esse processo até finalizar com a goiabada. Então, é levar para a geladeira para ficar geladinho. Fica cremoso e com sabor incrível. Nem parece que foi tão simples de fazer. Sério, essa é uma das minhas sobremesas favoritas. Dá só uma olhada nesse menu completo. Diz que não é incrível. Eu tenho certeza que vai impressionar seu amorzinho. E o melhor, custa bem menos do que ir um restaurante e nem vai te prender por horas na cozinha. Gostou desse vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário para a gente. E claro, se quiser mais detalhes é só acessar na minhapanela.com Gostou desse vídeo? Tchau.